Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal Achados dos Zé. Já deixa seu like e se inscreva no canal para receber as ofertas e promoção em primeira mão. Conheça também o canal Bonfim TV. Acesso na descrição do vídeo fala aí o que você achar dos preços e qual cidade você está falando. Receitas deliciosas no canal Bonfim TV. Link na descrição do vídeo. Deixe seus comentários. Receitas deliciosas no canal Bonfim TV. Link na descrição do vídeo. Deixe seus comentários. Deixe seu like e se inscreva no canal. Receitas deliciosas no canal Bonfim TV. Link na descrição do vídeo. Deixe seus comentários. Adios. Deixe seu like e se inscreva no canal. Deixe seu like e se inscreva no canal. Bomfim TV. Link na descrição do vídeo. Deixe seu comentário. Receitas deliciosas no canal Bonfim TV. Link na descrição do vídeo. Deixe seu comentário. Alors, se inscreva no canal. Receitas deliciosas no canal Bonfim TV Lente na descrição do vídeo, deixe seu comentário. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal Bonfim TV Lente na descrição do vídeo, deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.